Música Está começando o Antenados na Geral pra todo o Brasil na tela da Boas Novas É muito bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje Vamos falar sobre pregadores mirins Não é jovem, adolescente, eu tô falando mirim mesmo Tem criança, vai no Youtube e coloca o pregador mirim Tem criança com 5 anos, 4 anos, que não sabe nem falar direito O microfone é maior do que ela, mas segura E ela manda versículo bíblico, pregação, às vezes imita o pastor A gente vai falar um pouco sobre isso, no Brasil também isso tem crescido Até com crianças ou pré-adolescentes com agenda, pregando pelo Brasil inteiro Evangelizando, levando a palavra de Deus através da pregação É algo bom pra uma criança, pra um pré-adolescente, pra um jovenzinho ter agenda, pregar Ser um pregador mirim, existe forçação por parte dos pais O que vocês acham disso? Deus tem idade pra chamar alguém E até chamar alguém pra pregar Dar o talento e falar, olha eu te quero com 10 anos pregando pelo Brasil Isso pode acontecer biblicamente O que a gente pode ver sobre isso como exemplo? Pra falar um pouco sobre pregadores mirins, recebo Ele que é pastor da Igreja Assembleia de Deus, de Marechal Hermes Também é professor e escritor, pastor Rubens Teixeira Bem-vindo ao Antenados André, é um prazer estar aqui com os companheiros Com os nossos telespectadores Pra falar de um tema tão importante, tão interessante Para o nosso Evangelho As crianças e a pregação do Evangelho Eu tô aqui com o seu livro também, Desatando o Nó do Brasil Isso aqui tá fresquinho, né? Propostas para destravar a economia e travar a corrupção Quem conhece o pastor Rubens Teixeira também sabe um pouco do seu preparo Enfim, entendimento em livros Ele é um grande escritor Principalmente nessa questão de áreas econômicas Em todos os cargos que ele já ocupou pelo Brasil Esse livro tá quentíssimo E tá, assim, tá precisando dele Exatamente E o livro tá sendo lançado Já está à venda na Livraria da Travessa Na Amazon, na plataforma Kindle E está sendo lançado no dia 5 de dezembro No Hotel São Francisco No centro Às 17 horas Na rua Visconde de Alma, no 95 Ele próximo a Rio Branco Todos estão convidados O livro traz propostas Para mudar a economia do país Como, por exemplo, abaixar os juros Os juros no Brasil É um dos mais altos do mundo E faz com que a sociedade Dê dinheiro pro sistema financeiro E fique sem dinheiro E se divide E nós estamos propondo Estamos dizendo São três autores Os três são doutores de economia Os três são analistas do Banco Central E os três são engenheiros Dois com tese de doutorado e premiada Dois formados pelo Instituto Militar de Engenharia Soféra Pessoas preparadas E também propostas para travar a corrupção Ou seja, inviabilizar a corrupção Ou seja, tornar a corrupção perigosíssima Para aquele que quer se corromper Baixar esses juros Pro tamanho dos pregadores Que a gente vai falar hoje aqui no Atenas na Geral Falo também com ele Que é pastor da Igreja da Cidade Adriel Ambrosa Adriel, bem-vindo, queridão Prazer estar aqui mais uma vez Vamos debater aí sobre os pregadores mirins Já viu muito vídeo na internet deles? Já, já vi Gosta da pregação deles? Não, não A maioria não sou muito chegado Mas a gente vai, a gente vai debater Tem mistério Tem mistério bom Também recebo ele que é pastor Ele também é bacharel em teologia e psicologia E pastor da Igreja Batista Central Em Ricardo Albuquerque, no Rio de Janeiro Alexandre Vila Alba Bem-vindo, pastor Olá, André Olá, colegas Olá telespectadores Um prazer estar aqui novamente Nossa expectativa É que possamos contribuir De alguma maneira Pra esse tema Enriquecer aí O aprendizado De todos que nos Ouvem E ouvem nesse dia Obrigado, pastor Por sua presença Também recebo ali Que a teóloga conferencista Max Cassini Esse sim Com oito anos já estava Pela roupa Roupa de profeta, meu amigo Bem-vindo Antenados na Geral Obrigado, André Obrigado a todos aí Obrigado pelo convite Sempre bom estar aqui com vocês Participando aqui Desse debate maravilhoso Espero aí Poder dar minha cooperação aí Que todos em casa Vem também Tenham um esclarecimento Legal aí, tá bom? Quem está na rede social E a gente já inicia assim Todo mundo já viu Algum pregador mirim Em algum momento Se não foi na rede social Foi na televisão Todas as televisões Já fizeram reportagens Sobre o tema Até internacionais Vieram ao Brasil Fazer reportagens Com pregadores Com pregadores Que pregam a palavra E pregam Vou falar pra vocês Muito bem Tem uma performance Que de fato Eu olho Às vezes eu até invejo Falo Rapaz, com dez anos Fazendo tudo isso Eu não faço nem um terço Do que essa criança faz E prega muito bem Mas antes de eu tocar um pouco E falar sobre eles Deixa eu falar sobre o chamado de Deus Vocês acreditam que existe Deus pode chamar uma criança De seis anos Oito anos Dez anos Pra pregar André, vamos lá Deus pode chamar Só que Os pais vão ter uma responsabilidade Muito maior Uma responsabilidade dobrada Sobre essa criança Pra ela começar Pra ela Pros pais Administrarem O tempo dessa criança Pra ela entender também Que ela não deixou de ser criança A Bíblia fala Quando Jesus foi deixado No tempo lá Esquecido Vamos dizer assim Por Maria e por José Quando voltaram lá Ele tava lá no meio dos doutores Conversando com eles e tudo Ele tava meio que pregador mirim Pregador mirim Com 12 anos de idade Pregando ali pros doutores Tanto é que a sabedoria Era tão grande Que os doutores ficaram Abismados pela sabedoria Só que a Bíblia encerra Essa passagem Dizendo o seguinte E ele era sujeito A tudo aos pais Então ele volta pra casa E continua sendo criança Vamos dizer assim Sabia do chamado Tanto é que ele fala Ué Onde é que eu poderia estar Na casa do meu pai Então ele já tinha Já uma noção Pra que ele tinha sido chamado Qual era a função A missão Só que ainda assim Não deixou de ser criança Agora a gente vai pegar aí Vários exemplos na Bíblia Davi Jeremias E tantos outros Que já desde criança Foram chamados Um outro exemplo também Que eu gosto muito É quando fala de sanção Porque a Bíblia fala Que antes de sanção Ser naziril A mãe já tinha Que ser naziril Então quer dizer Sanção não foi escolhido Depois do tal Antes de nascer Ele já era Já tinha um chamado Já tinha uma função Já tinha um ministério Já tinha um foco Pra vida dele Agora Cabia também A mãe de sanção Eu acho que me fugiu O nome do pai dele Manoá Manoá De cuidar dele De uma certa forma Pra que ele viesse também Eu acho que pode Correr um sério risco De ter o descontrole A pessoa perde a infância Adolescência Juventude E depois fica uma pessoa Lá na frente Lá meio amargurado Por ter perdido Essa parte da vida Que faz parte da vida De qualquer ser humano Deixa eu dar um pulo Até a frente No nosso debate Mas depois eu vou voltar Já que a gente Tá com o assunto dos pais E o pastor Max Até falou André Vejo muita Tem criança de fato Que é chamada Sim Imitando ou não Que é uma coisa Que você fala Ah mas é imitação É forçação de barra Eu falei aqui Até antes da gente Começar o programa Que bom que estão Imitando pastores Não estão imitando a Beyoncé Ou o bonde Não sei o que Cantando, dançando Vai na internet Que mais tem Criança fazendo dança sensual Imitando dançarino De televisão Poxa que bom Que temos crianças Que estão pelo menos Imitando o pastor Pregando e às vezes Até melhor do que o pastor Eu já vi O pastor falando Ele me imitou uma vez Ele pegou bem melhor Do que eu Imitando Achei tão bom Mas que cuidado O pai tem que ter Com uma criança Como essa Num sentido até de Ele entender Poxa está tendo agenda Poxa dá dinheiro Você acha que pode até Se tornar uma exploração André Voltando um pouquinho Esse talvez seja O maior cuidado Que o pai tem que ter É explorar o próprio filho Ou talvez essa seja A motivação Pensa o seguinte A gente falar Se Deus pode Ou se Deus não pode É uma presunção Muito grande Quem somos nós Seres finitos Para falar O que o infinito O que o eterno Pode ou não fazer Deus pode tudo Obviamente Ele é o senhor Do universo Agora eu acho Pouco provável Que Deus chame Alguém Uma criança Principalmente na primeira infância Para que seja Um pregador Primeiro por causa Da falta de consciência Que uma criança Na primeira infância Tem de quem ela é De quem é a igreja De quem é Jesus Cristo Quem é Deus Quem é pai O que é inferno O que é céu Etc Uma criança não dimensiona Ela não tem a consciência Ainda para dimensionar Esses meandros Que são característicos Que são importantes Na vida de um pregador Eu estou com 32 Nem eu sei direito ainda Pois é Pois é Eu ia entrar exatamente Nessa questão Nós enquanto adultos Muitas vezes Nos perdemos No púlpito E no ministério da pregação Exatamente porque A gente não entende ainda Não tem a consciência De quem são Essas personagens Quem são essas realidades E quem somos nós Diante desse cenário E a gente sabe Que a perda Dessa consciência Ela é Ela é da nossa Porque ela Suscita em nós Prepotência Orgulho E outras motivações Que nos levam Para outro caminho Que não seja o caminho Do ministério Da pregação do evangelho Nós adultos Muitos estão no púlpito No afão De aparecer De ganhar dinheiro De mostrar sua sabedoria E etc Agora você pensa Numa criança Que ainda não tem A sua consciência formada E estou me referindo Na primeira infância Vai de zero Mais ou menos De zero a seis anos de idade Que consciência Que essa criança tem Para estar ali À frente E pregando O evangelho E sendo um instrumento Consciente De tamanha responsabilidade Que é a pregação do evangelho Sim, eu acho pouco provável É óbvio que eu não estou aqui Emitindo nenhum juízo de valor Eu acho legal Eu acho interessante Agora há de se haver Um cuidado Dos adultos Para não Endeusar esta criança Não dar a esta criança Ou não colocar sobre esta criança Uma responsabilidade Que passa Ultrapassa os limites delas E eu vou dizer Ainda mais Tocando no que você Acabou de pontuar Há pouco Eu acho que Deve haver um cuidado De a gente não fazer Dessa criança Uma moeda de troca Porque não vamos ser ingênuos Na verdade O que está por trás Muitas vezes Dessas pregações mirins E obviamente Que você tem responsáveis Adultos por trás São os benefícios financeiros Que esta criança mirim Há de trazer Com a sua apresentação Com a sua pregação Pastor, vocês têm alguma coisa Talvez o maior cuidado De fato é dos pais Porque até uma criança Pode ter um talento mesmo De pregar Veio na televisão E imitou em casa E acho até bonito Quando o pastor vê Que ela tem esse talento E chama aqui Num culto Não para pregar Mas vem aqui Tem dez minutinhos aqui Aquilo que tu decorou Faz aqui É bonito para a igreja Agora tornar aquilo Algo frequente E aí a gente começa A talvez cair De uma problemática Eu há uns três meses atrás Eu estava Nas redes sociais Aquelas listas Dez coisas bizarras Dez coisas sobrenaturais E aí era Buzzfeed Aí dez coisas sobrenaturais Aí tinha de capa A imagem de um garoto Levitando Aquilo me chamou a atenção Eu fui lá e cliquei Aí tinha lá E o número um Vai do dez para o um O número um Era o Little David Walker Eu nunca tinha ouvido falar Eu vi há uns três meses atrás Com nove anos de idade Ele teve uma visão Ficou por quatro, cinco horas Tendo em oração Em choro Tendo uma visão Ele teve uma visão do céu E ele teve uma visão De uma revelação de Jesus Isso sem os pais induzirem ele Sem ninguém falar nada a ele Quando ele acabou disso Ele começou a falar coisas da Bíblia Para os pais Que os pais ficaram abismados Como é que ele sabia E de detalhes Questões teológicas Como o sacerdócio real Que é uma coisa complicada Até para um adulto entender Ele sabia falar sobre essas coisas Então naquele lugar Nesse caso Eu vejo completamente um dom Do Espírito Santo Revelar naquele garoto E aí ele começou a pregar E aí tem várias histórias Com 12, 13 anos Até que tira-se essa foto dele Levitando Num púlpito E tem as Se você procurar David Walker No Google Você vai ver a foto dele Com 12, 11 anos Levitando E as pessoas com os pastores Estão atrás assim Abismados E aquilo saiu em capas De jornais No ano de 1940 Nos Estados Unidos E ele viajou Vou até botar aqui Para a gente mostrar Na TV aqui Qual o nome dele? David Walker? David Walker Eu tenho a foto aqui no celular Talvez aqui para mostrar Depois também E ele viajou 70 países Depois que ele saiu Na capa desses jornais E aí eu vejo Uma diferença Desse garoto Para o que a gente vê Não todos Mas a grande maioria Aqui no Brasil É que não foi uma coisa Que começou pelos pais E nem foi estimulada Pelos pais Mas foi uma coisa Que o garoto foi buscar Ele teve uma revelação Durante 4 horas E depois disso Ele começou a pregar E falar de coisas Que os pais não sabiam De onde ele tirou Foi uma revelação Do Espírito Santo Que deu aquele garoto E realmente ele tinha um dom Tanto que você vê Milagres e maravilhas Se você for pesquisar A história dele Pessoas cegas foram curadas A foto dele Levitando no púlpito De uma tenda E ele é ligado À Assembleia de Deus Nos Estados Unidos Ele está vivo hoje Eu encontrei uma reportagem dele Já deve ter uns 80 e poucos anos Gravada em 2013, 2012 A reportagem dele Com a esposa falando Hoje ele é pastor De ele falando Ele disse que A partir dos 40, 30 anos Ele não aconteceram Mais milagres Nas pregações dele Mas desde os 9 anos Quando ele teve a visão Até os 30 e poucos anos Aconteciam milagres Na vida dele Então ali é um caso Que eu vejo O poder de Deus E eu fazendo uma análise Isso Aos exemplos bíblicos De crianças Que foram usadas por Deus Eu vejo que Não partia dos pais Mas partia do Espírito Santo Na vida daquelas crianças Tanto que os pais Acompanhavam as crianças Não eram as crianças Que acompanhavam os pais O que eu vejo Hoje no Brasil É um movimento diferente Parte dos pais Ensinar a criança Não está errado Ensinar a palavra de Deus A Bíblia diz que nós Devemos ensinar a criança No caminho que ela deve andar E quando ela for mais velha Ela não vai se desviar dele Mas não é ensinar a palavra Mas é induzi-la Ela A copiar A copiar por copiar E aí A criança Segue o pai Se você for ver o exemplo Desse garoto E o exemplo De outras Crianças bíblicas Elas foram chamadas E os pais As acompanhavam E o caso de Jesus Como o pastor falou aqui Que Jesus Aos 12 anos Ele foi ensinar Para os sacerdotes Eles ficaram espantados Como é que esse garoto Sabe disso? Mas depois a Bíblia Deixa claro Que ele voltou para casa Como uma criança E os pais É que acompanhavam Jesus no ministério dele E hoje nós vemos o inverso Talvez é isso Que me incomoda Eu ver As crianças acompanhando O pai Num sonho Que eu vejo o pai Realizar no filho Às vezes Se frustrou E joga em cima do filho A responsabilidade E não o filho Sendo chamado De forma voluntária E espontânea Pelo Espírito Santo E os pais O acompanhando E dando total apoio Aí sim Eu como pastor Dou apoio O total apoio A uma criança dessa Dou total apoio Como pai Para um filho Que de forma espontânea Tem o chamado E você vê O Espírito Santo Agindo na vida dele Vamos para um rápido intervalo Daqui a pouco a gente volta Para falar um pouco Sobre isso Quem está apanhando aqui É o pai O pai está apanhando Um pouquinho Mas vamos falar um pouco Sobre casos no Brasil Interessantes ou não De fato Existem muitas crianças Que tem esse dom Que Deus dá E como isso deve ser Tomado pelo pai Às vezes até Pelo pastor da igreja Está vindo Poxa desenvolve É interessante o pastor Também desenvolver Em uma criança Esse tipo de coisa Da oportunidade de oração De uma breve palavra De criança Da igreja Que entende Que tem esse tipo De talento Vamos para um rápido intervalo Daqui a pouco A gente volta Não sai daí O Antenados volta já já De volta no Antenados na geral Você pode participar conosco Também através das redes sociais E pelo WhatsApp O número está aparecendo Na sua tela 21 98079 2961 Todo mundo hoje Está com o celular na mossa E a gente assiste mais A gente fica olhando Para o celular Fica ouvindo A TV virou rádio Ultimamente E a gente fica Tweetando Comentando No WhatsApp Para todo mundo Adiciona aí Contato da Boas Novas Mande para a gente Uma notícia Uma participação Uma pergunta Um comentário seu Se quiser fazer por vídeo Também Pode mandar um vídeo Para a gente Deixa eu só mostrar Aqui O Adriel falou No outro bloco Do David Walker E ele Enfim Em uma ocasião Parece que ele havia Até levitado Isso tem Enfim Ultimamente tem ganhado De novas redes sociais Está aqui a foto Tem como botar a foto aí? Está aqui Em 1940 Isso aqui ele tinha Mais ou menos 9 anos Uns 9 anos de idade pregando E o pessoal até assustou Lá atrás Fantástica Que é a foto Eu falei Tem vídeo Porque hoje a gente está Mas enfim Não tinha iPhone Para filmar Eu quero compartilhar Aqui no Zap Não tinha iPhone Para naquela época Eu quero compartilhar Aqui no Zap Porque rapaz Se um cara levantar Hoje lá no público Eu vou falar Que é capeta Mas tudo bem Não estou brincando Não que seja aqui Eu não ouvi Começou a ser também A pregar Tu já viu isso Tu conhece crianças assim Qual a tua visão Sobre pregador mirim Lembrando A gente está diferenciando Tá gente Tem crianças Em todas as igrejas Que cantam Tem um talento e tudo Ok A gente não está falando Dessas Estamos falando daqueles Que são pregadoras Às vezes como ofício Tem agenda Você liga Marca com o pai Ou com a mãe Uma agenda Ele vai e prega Tem equipe Como um ofício Você já acha Que é um pouco De exagero Veja só A pregação do evangelho Eu fui levar Desde cedo Pelo meu pai Para pregar o evangelho Nas ruas Meu pai É o maior evangelista Pessoal que eu conheço E ele prega muito O evangelho pessoal E ele sempre me levou Ele conta isso Para todo mundo Eu não me lembro Exatamente quando Foi a primeira vez Que eu preguei Ou falei à frente Mas eu sempre Fui uma pessoa Bastante comunicativa E sempre envolvido Com a Bíblia Com sete anos Eu comecei a ler a Bíblia Com nove anos Eu tinha lido a Bíblia toda Então eu conhecia bem a Bíblia Poderia falar muito Sobre a Bíblia Alguns irmãos Tivessem falar heresia Para mim Eu tinha boas respostas Considerando que eu Era uma criança A Bíblia diz Que teve dois reis O que mostra Que não é coisa Muito comum Como disse o pastor Alexandre É pouco provável O que aconteça Significa que o percentual Que acontece é pequeno Josias e Joás Que foram chamados Aos oito anos de idade E Samuel também Foi chamado Como criança Então o que mostra Em si Mesmo se a Bíblia Nunca tivesse falado Isso não quer dizer Que não poderia acontecer Porque a Bíblia também Não fala que isso não acontece Exato Exato Pode falar Faz a observação O interessante É que eles não exerceram O ministério Enquanto crianças Foram chamados Existem crianças Como Ser humano Cada um tem sua vocação Existem crianças Que já são falantes Naturalmente Elas tem capacidade De falar Outras tem capacidade De imitar Nós não podemos esquecer Que o sotaque De quem mora Aqui no Rio de Janeiro É diferente do sotaque Que mora no Rio Grande do Sul Que é diferente do sotaque Que mora em São Paulo Por que? Aprendizado Vocabulário é o mesmo Quando você É melhor Conforme o André disse É melhor você ver Uma criança imitando Um pastor Mesmo que sem consciência Do que imitando um funk Tá certo? Mas de fato O importante Para o evangelho Nascer dentro da criança É ela ter consciência Então não adianta ela imitar Nós não fomos feitos Para ser papagaio E não ter consciência Eu creio Que a criança Já foi dita O pastor Max citou A respeito disso O acompanhamento Desde cedo Porque a criança Tem as fases da vida O adolescente também Meu filho Eu tenho um filho Que com 11 anos Tinha lido a Bíblia toda Ele tem 18 Hoje Já leu duas vezes E estava falando De escrever um livro Sobre escatologia Veja Meu filho é muito jovem E ele talvez Não tenha a profundidade Do conhecimento De escatologia Para escrever um livro De alta densidade Para adultos De alta expertise No assunto Mas ele diz Que quer escrever Para jovens Então na verdade Eu até fico orientando ele Tentando dizer O que eu devo fazer Para ajudá-lo Ele lê muito a Bíblia Lê muitos livros E dirige Já fui líder de adolescente Na igreja dele Com 17 anos Dirige células Alguém pode dizer assim Ai que boa educação Que você deu para ele Não Certo Eu fiz o que eu pude fazer A minha esposa também Fez melhor do que eu Porque conviveu mais com ele Mas eu digo Que é algo Que é Deus É talento de Deus Para ele Eu prefiro não dizer Que é meu Até porque eu tenho consciência Que aquilo ali É talento de Deus E é o papel dele Que ele tem consciência Que ele está fazendo Então Cada filho O pai tem que acompanhar E ensinar a palavra de Deus Como ele vai se desenvolver Isso é uma questão Que vai ser desdobrada depois Agora Quando uma criança E já foi dito Eu não vou ficar repetindo Mas um pai Não deve ficar Treinando o filho Como se o filho Fosse um robô Ou um papagaio Se uma criança Quer pregar Deixa ela pregar Mesmo criança Mesmo que ela emite Um pastor Mesmo que ela erre A gente entende Faz parte um pouco O aprendizado Quem que não erra Se a criança Falou alguma coisa errada Ensina para ela O certo Encoraje ela A continuar pregando Agora tem pais Que as vezes Metem um terno Uma gravata Na criança E a criança Fica desconfortável Dentro daquele terno Uma gravata E aí Obriga que as crianças Tenham comportamentos Que eles não tiveram Quando era criança Então Deixa as crianças Serem crianças Eu usei terno Também quando era criança Não quero entrar em detalhes Aqui Mas meus pais nunca forçaram Mas eu vivia numa igreja Que isso era aplaudido E eu era uma criança Que afinal de contas Eu conhecia a Bíblia Então isso chamava A atenção dos outros Mas criança É sempre criança E a criança tem que ser Respeitada e tratada Como criança Se você bota um terno Uma gravata Se você quer amadurecê-la A força A mente dela Não vai amadurecer a força Porque a gente quer Que amadureça E a criança Precisa de carinho Cuidado e ensinamento Se ela está pregando Fazendo culto Com as outras crianças Ótimo Deixa ela fazer É bom que faça Agora Não force a barra E outra coisa Olha Eu tenho um profundo desconforto Em imaginar Que pais ficam Levando seus filhos Para pregar a igreja E ficam cobrando por isso Porque a criança Primeiro está aprendendo O caminho errado Segundo Que isso pode ser Inclusive Imputado Alguma ilegalidade Você não pode fazer Essa criança Não pode trabalhar Se ela está recebendo Ela está trabalhando A justiça pode intervir Nessa história No Ministério Público Você tem problemas Então Deixa a criança crescer Do jeito que o Espírito Santo de Deus Colocaram O Espírito Santo de Deus Ele convence o homem Do pecado Da justiça e do juízo Ele fala no coração De todas as pessoas Inclusive das crianças Deixa o Espírito Santo de Deus Tocar E você acompanha Conforme já foi dito Pelo pastor Adriel Acompanha Ajuda naquilo que For a sua missão Mas não imponha Nem tente forçar Botar a camisa de força Que você pode estragar seu filho André O pastor Escritor e professor também Saudoso Merval Rosa Ele tem um livro De psicologia da religião E ele cita alguns especialistas Em relação a psicologia da religião E ele vai dizer Que não há religião Não há religiosidade Na primeira infância O que a criança Emite de comportamento religioso Ele vai dizer Que está Baseado no paroordialismo Condenado de estímulo e resposta A religião da primeira infância É uma religião verbal É uma religião ritualística É uma religião Que segue a lógica Da imitação Assim como tudo na vida Nesse primeiro momento Nessa primeira fase da vida É óbvio que ele não está Trazendo isso Essa informação Como cuio negativo Ele está dizendo Como é que funciona O comportamento religioso Nesse estágio Nessa primeira fase da vida A criança observa E é observando A criança imita Certa vez eu estava No congresso Com alguns colegas E lá surgiu um papo De que um pastor Estava conversando No círculo de conversa Que o filho dele Já havia sido batizado Com o Espírito Santo Até nada de mais A surpresa que nos causou Sobre essa colocação dele É quando nós perguntamos Qual era a idade do filho dele E ele falou para a gente Que o filho dele Tinha dois anos de idade Dois anos de idade Ele falou que o filho dele Havia sido batizado Com o Espírito Santo Então nós perguntamos Por quê? Porque ele já fala em língua André, me desculpe Mas isso denota Uma ignorância teológica E uma ignorância científica Teológica porque Para falarem em línguas Tem que ser batizado Com o Espírito Santo Obviamente Segundo a A eclesiologia E para ser batizado Com o Espírito Santo Segundo a Bíblia Tem que receber Jesus Como Senhor e Salvador Para receber Jesus Como Senhor e Salvador Tem que ter consciência Consciência do pecado Consciência também E a criança não tem A criança não tem Segundo a ciência O período de seis meses de idade A quatro anos É o período que se chama De aquisição de linguagem Ou seja, a criança Está no período fértil De aprender a língua E qualquer língua Qualquer idioma Se você colocar a criança Para ouvir um americano Ela vai falar o inglês No período pentecostal Ela vai imitar Exatamente o que ela vê O que acontece Se a criança está em casa Com dois anos Vendo o pai e a mãe Falar língua Está na igreja Vendo o pai e a mãe Vai falar língua Aí a pessoa Infelizmente Com uma colocação infeliz Mal colocada Entendeu que Pelo filho de dois anos Está falando em línguas estranhas Ele já havia sido batizado Olha só Então essa coisa acontece muito Porque nós temos uma tendência De criar uma realidade mística Sobre esse comportamento Nós gostamos do misticismo E em relação ao tema específico A gente sabe que tem Essa questão mística também Mas eu desculpe aqui Se eu estou sendo muito veemente Em relação a isso Mas eu penso também, André Que existe toda uma motivação E um interesse econômico por trás Vamos fazer Ainda tem dois minutos Uma pergunta que eu acho interessante A gente entrar e tocar Quando uma criança prega De certo modo E tem isso como seu ofício E existem Que eu conheça Talvez o mais jovem Que eu já conhecia Acho que ele até A gente fez um programa aqui De pregadores meninos De crianças que tinham Algum tipo de talento E vim aqui Demonstrar e pregar e cantar Você via que alguns Tinham um certo Profissionalismo Vamos dizer assim Outras eram crianças Que imitavam Mas é bonito ver Uma criança Mesmo imitando Tentando pregar Tentando ministrar e cantar Só que em um ambiente Talvez adulto Uma coisa Pega a criança aqui Vai lá no culto de crianças Prega lá para as crianças Tudo é até bonito Quando você bota ela Num púlpito de adulto Uma igreja às vezes Até muito cheia Ela lidar com questões espirituais Em cultos Onde uma pessoa pode Estar endemoniada ali E uma pessoa Enfim Profetiza Entrega alguma coisa E são situações Que ela não vai ter maturidade De saber lidar com elas Talvez uma das coisas Mais complicadas Que eu já vi De pregadores mirins Foi Uma menina Que ela tinha Até um culto semanal E ela fazia Uma Uma campanha De libertação E cura Que para mim Eu acho isso Ainda mais complicado Do que apenas pregar É alguém que Pode até ter o dom Não sei É até esse debate Mas é uma criança Que era Lotável As pessoas procuravam Que ela Impusesse as mãos As pessoas E orassem Para a cura divina Eu quero entrar No próximo bloco Para vocês só pensarem Eu joguei isso aqui Mas eu vou tentar pegar Aqui na internet Também uma faixa Que tinha na igreja Que era um culto semanal Então era uma Ela meio que pastoreava Dirigia um culto semanal Que já é uma coisa Um pouco complicada Conforme a gente já falou aqui Pode até ter um talento Mas tornar um ofício E frequente Em vários níveis Isso é um pouco complicado Tanto no nível humano Quanto às vezes até espiritual E além disso Não era só pregar Era cura Trabalho de campanha De cura Como é que vocês entendem Crianças Podendo ter E acho que a menina Tinha talvez uns 12 anos Mas 12 anos Ainda é criança Vamos lá Para ter um entendimento De cura espiritual Dos dons E tudo mais Como é que vocês entendem Essas outras facetas De lidar com questões espirituais Um pouco mais complicadas Vamos para um rápido break Daqui a pouco a gente volta Não sai daí Um antenados Volta já já Qual é o cuidado Que um pai desse Que ama a Deus também Mas ele tem que ter Com o filho dele Para entender Meu filho Tudo bem Tu vai pregar Deus vai te usar Mas tu está com 8 anos de idade Vai brincar Vai jogar videogame Vai ver futebol O que seja Vocês entendem Que às vezes também Tem o contrário O pai tem que ajudar o filho A desfocar um pouco Daquilo que ele acha Que ele tem que fazer Para viver um pouco a infância Eu acho que isso também André É a mesma coisa Como quando a criança Está muito enfiado na internet Acho que é a mesma coisa Você tirar o filho Daquilo ali Dar um Não é tirar Arrancar Mas ir mostrando Filho olha só Tem outras coisas aqui Ó vamos ali Vamos na praça Vamos jogar uma bola Vamos tomar um sorvete E ir mostrando para ele também Que a vida Não é apenas Estar Como é que eu vou dizer Focado totalmente naquilo Ainda mais para ele Que é uma criança Porque depois lá na frente Eu conheço pessoas Que hoje em dia reclamam Ah não tive infância Ah eu fiquei enfiado na igreja A vida inteira Ah meu pai não E só abrindo parêntese aqui Por que eu estou falando Estou fazendo referência a isso Veja a geração Eu cresci com isso Que foi quando iniciou Esse negócio de geração De criança Popstar Na música E principalmente no cinema Americano Garoto que com 8, 9 anos Esqueceram de mim Os outros Faziam sucesso Assim Tomar conhecimento do mundo Era uma criança Vê o que que deu Dessas crianças Músicas e tudo Usuário de droga Malucos Traumatizados Traumáticos Então assim Isso não pode acontecer também Às vezes com uma criança Que é muito só Ler bíblia Igreja, igreja, igreja Nessa idade Pode até mesmo André Pela questão do seguinte Tudo passa Então ele Hoje ele é o sucesso Mas quando ele chegar com 20 anos de idade Já tem outro com 12 pregando E ele não é mais o sucesso Ele vai ter que entender Que passou a fase dele Agora Para uma criança Para um adolescente Saindo da adolescência Para um adolescente Entender isso Surta Não tem preparação Psicológica Tu viu um documentário Do Discovery Fizeram um documentário Do Discovery Sobre pregadores National Geographic Vieram aqui no Brasil E tiveram um pregador também Um menino morenino Nos Estados Unidos Que pregava muito Mas ele falou um pouco disso Eu achei Teve um momento Que quase eu choro Assistindo De um menino Que era muito usado Pregava bem Todo cheio de trejeito De igreja negra Aquele menino E aí ele fez Ele ia fazer Tipo como se fosse Uma cruzada Alogou um salão De um hotel Fez convite Foi em algumas rádios E tudo Quando ele chegou lá E o espaço era muito grande Ele chegou lá Tinha pouco mais de 40 pessoas E era um espaço Para quase 2 mil E aí você via Que ele mexeu Quando ele entrou Ele mexeu com a família Principalmente Mas mais com ele Porque ele era Se não me engano Tinha 9 anos de idade 9 a 10 anos de idade E aí foi Ele pregou Pregou bem Tudo Mas quando acabou A pregação Que ele ia voltando para casa Ele voltou chorando Frustrado Porque no dia Não atraiu o número De pessoas que ele achava Ele chorou Como uma criança chora Tinha uma expectativa De ganhar um brinquedo Não ganha Ele começou a chorar Porque deu pouca gente No culto Então aí que você vê Tá na hora dos pais Cuidarem um pouco Dessa criança Tira um pouco Por quê? Porque ele não entende O que é pregar o evangelho De fato Se ele tá chorando Porque não deu muita gente Que é o que acontece Muitas vezes Poxa Me chamavam tanto Para pregar em tanta igreja E não me chamam mais Talvez porque tem um pregador Que tá melhor E a criança surta Ela chora Acho que não é mais chamada Por Deus Porque não sabe lidar Com o que é normal No ministério Diga de vocês Que são pastores agora Quantas vezes Vocês não chegaram Num local Que tinha uma, duas, três Vocês imaginavam Cem, trezentos Tinha dez Tinha quinze E começando a igreja Então eu já participei É frustrante Um dia tem quarenta Outro dia tem seis É a tua família E você E aí Vou chorar Vou pra cima Isso não acontece No dia a dia pastoral É porque na verdade Esse garoto O cara desse garoto Ele tava O aplauso Fazia parte da alimentação Do ego dele Então isso já mostra Que existia uma questão envolvida Agora eu tenho um pensamento O seguinte Os pais não devem impor Uma severidade De comportamental A criança Fora do que Do escopo Do que é natural Da vida dela Terno e gravata Obrigado Nas rituais Criança tem que ser criança Agora Uma criança Que só quer ler a Bíblia Se impõe nela Não quer Eu vou ler Eu não vejo problema nenhum nisso Porque ler a Bíblia Não faz mal Não existe contra indicações Tá certo? Pode ler à vontade Ela vai ter dúvidas E os pais tiram as dúvidas Eu cresci a vida inteira A partir de determinada fase Da minha vida Meus pais Por preocupação Especialmente a minha mãe Falava pra mim Deve estar até me ouvindo São telespectadores acedos Meu pai, minha mãe Paulo, dá-se um beijo É A Meu filho Você está estudando muito Meu filho Dá pra ver, né? Que eu gastei muitas horas com isso E pra eu gastar muitas horas Com isso Eu deixei de fazer muitas outras coisas Tá certo? Você deu um fofo na vida Bem cedo Sim, mas isso não faz mal Tá? Ler a Bíblia muito Especialmente na infância Eu li Assim, muitos livros cristãos A minha adolescente Eu li Assim, esses livros importantíssimos Eu lia Os adultos liam Eu lia também E não faz mal algum A criança, ela ganha Um poder de reflexão bom Quando ela está fazendo Porque ela quer fazer Meu pai nunca me obrigava a fazer Então, se alguma criança Está indo muito a oração Pregando muito Querendo muito Isso não tem problema nenhum Eu acho que o pai não precisa falar Ah, não Você tem que se divertir Ela está gostando A motivação dela está sendo aquilo Quando ela quiser ir para o shopping O pai vai para o shopping Agora o pai não Você tem que parar um pouquinho De ler a Bíblia Ou de ir à igreja Ou de cantar Não faz sentido Não existe contraindicação Agora, o que não deve É o pai chegar Não dar chance alguma De diversão à criança Impor a ela Comportamento de adulto Obrigar a ela Ah, não Você tem que Ficar lendo a Bíblia uma hora Às vezes a criança não consegue ler Porque ela não tem foco É da natureza Daquele ser humano Que está ali Não conseguir ficar parado lendo Talvez goste de falar Talvez goste de brincar Então eu acho que forçar a barra Não Porque vai traumatizar a criança E pode realmente Criar distorções Mas se for espontâneo Eu não vejo problema Eu acho que a criança Tem que ser observada Tá Porque às vezes Esse foco dela Ah, vou ler a Bíblia Cinco horas por dia Pode estar revelando Outro problema Pode ser um outro problema É, que a pessoa fala Não consegue interagir com as pessoas Aí corre para a Bíblia É, então tem que observar com calma Mas no geral Assim, eu não vejo contraindicação Tá bom Vamos para o intervalo Daqui a pouco A gente volta ainda Para o último bloco Falando um pouco sobre E o pastor também nisso Que acho que o pastor também Vê muito isso Junto com talvez os líderes Olha, tem um garoto Que canta bem Que tal, ele chama É bom o pastor também Acompanhar Não só a criança Mas a família O pastor vai até ver Rapaz, esse aqui vai dar Um grande pregador É bom ele se aproximar Da família, dos pais E poder passar um pouco De sabedoria De como lidar com as situações assim Vamos para o intervalo Daqui a pouco a gente volta Não sai daí O antenado volta já já Último bloco Do antenado Na geral Estamos falando sobre Pregadores mirins E aí É bom um pai ajudar ou não Forçar o filho Que talvez tenha o talento De ser um grande pregador A gente falou aqui Desde o início Tem que ter muito cuidado Principalmente Entender que É talento? Tem chamado? Tem Mas qual é a idade Para começar a desenvolver isso? Aprende com Jesus Lá para os 30 Que ele foi começar A gente tem um vídeo Aqui no ponto Com alguns pregadores mirins Da internet Para você entender Do que nós estamos falando Veja só Irmão Nunca se ouviu falar Em um profeta Que morasse em Moldeba Nunca Nunca se ouviu falar Em um sacerdote Que morasse em Moldeba Nunca Nunca se ouviu falar Em um empresário Em um comerciante Que morasse em Moldeba Nunca Não olhe para tuas brudas Jesus disse Aquele que bota a mão no arado E olha para trás Não é digno de mim No meu reino Levanta a mão aí Que eu quero profetizar agora Eu quero profetizar para você Pregador Para você que fica se humilhando Cantor Pregador Para que as pessoas Reconheçam o teu mundo Aquele que mata os teus sonhos Meu querido Aquele que toma Para santa ser contigo São esses Eu digo Porque a Bíblia Nos relata de José Quem nunca ouviu A história de José Aqui Todos nós Todos nós sabemos A história de José Foi um homem sonhador A Bíblia Relata que o nome dele Era sonhador Porque ele sonhava Mas não eram sonhos dele Eram sonhos de Deus Quando nós sonhamos O sonho não tem efeito nenhum Mas quando Deus sonha Para as nossas vidas Quando meu Deus diz que é É porque é Ninguém impede o agir de Deus Ninguém pode falar que não é Quando meu Deus diz que é Olha Não é só o pai colocou O pai botou o terno dele também Era o terno do pai Ele construiu o lenço do Miles Monroe Pregam muito Não E cara A gente começa a ver Um pouco dos trejeitos Que análise vocês fazem nesse vídeo Muita parte assim É Imita talvez um pregador Os trejeitos Que Vamos lá gente Eu até gosto Eu só não gosto Quando de fato É uma coisa imposta Mas Então a maioria das crianças Imitando talvez Uma fluência É bonito às vezes Eu achei bonito É bonito Bonito se A gente não tem Não tem o que questionar É bonito Tanto é que chama atenção Atrai a pessoa Eu preguei numa cidade Agora essa semana Agora que Quando eu fui pregar Deu um certo número Quando foi uma criança Deu um número Três vezes mais É criança Quer ver uma criança Meu irmão Entendeu Meu pai fala Criança e cachorro E comercial Vende qualquer coisa O produto O povo vai O povo quer ver É algo novo É algo que tu não vê todo dia É igual quando eu comecei A pregar com 17 anos Em 99 até então Era algo que tipo assim Quase que um fenômeno Porque Teve igreja que eu não pude pregar Nem no pulpo Porque eu era jovem Então jovem Eu não podia usar pulpo Eu tinha que usar lá embaixo Lá Quer dizer Então Eu entendo mais ou menos isso Agora É complicado É muito perigoso Não é nem da criança Acho que é mais dos pais Porque por exemplo Eu vou Eu vou ensinar o meu filho A ler a Bíblia Para ele Querer ser cristão Não para ele ser um pregador Se ele vai ser pregador Se ele vai ser cantor Aí O chamado de Deus É que tem na vida dele Agora Quer ler a Bíblia Ler a Bíblia mesmo Para ser cristão Ler a Bíblia Como uma regra de vida Uma conduta de vida Libertação da vida Transformação de vida Na Bíblia Tu vai encontrar tudo isso Agora Eu quero ler Para ser pregador Vamos com calma Vamos devagar Tu é criança ainda Vamos explicar aqui as coisas Como é que funciona Porque até mesmo André Por exemplo Por ser uma novidade Alguns gostam O pessoal está no Youtube Já todo mundo está no celular Vendo um monte de pregação Mas chega em outros lugares O povo detona E criança não vai ter O suporte para entender Que ele vai acabar de pregar E vai ter alguém Como eu peguei muitas das vezes Que vai pizinhar na cabeça Vai falar assim O irmão tem que ter mais sabedoria E você pensando Onde foi que eu errei E ninguém chega para te explicar não Fala que tem que ter mais sabedoria E tu tem que ficar procurando Onde é que tu errou na sabedoria Onde é que está a sabedoria Jesus O que foi que eu errei Às vezes foi um tempo Que te deram Você falou um minuto a mais E o rapaz já estava doido Para te pegar já Mas não tinha como No tempo ele te pegou Às vezes foi uma palavra Do nós vamos Nós vai Pregar na igreja Não é só pegar o microfone e falar É o que vem antes Durante e o depois É lidar com críticas Com tudo Quando eu era criança Eu ia para a rua evangelizar Aí a gente falava Do nós vai Nós vem E ninguém esquentava Ouvia Sentava Bebia com a cola Agora quando chegava Num púlpito Você tinha que ter Toda aquela hermenêutica Homilética Como a gente viu Nos pregadores Eu vou ser bem sincero Me causa um incômodo Quando eu vejo Porque eu olho Para aquela criança Eu não estou vendo Uma criança Estou vendo um adulto Isso não entra Não bate Me causa o mesmo incômodo Quando eu vou Para aqueles que Na TV acaba E ver aquelas Miss Mirins Aquelas crianças Super maquiadas É o mesmo incômodo E o mesmo que eu vejo Naquela Miss Melody Aquela criança Que fica o pai Fica vendo ela cantar funk Aquilo é o mesmo incômodo Que causa em mim Eu não estou dizendo Que o conteúdo é ruim O conteúdo é bom Mas deixa ela pregar Como uma criança Deixa ela se vestir Como uma criança Eu fui numa igreja Fora do Brasil Que o culto de criança Parecia uma igreja As crianças ficavam sentadas Tinha os louvores E tinha criança Que ia dar o testemunho E ela era como uma criança Testemunho Eu pedi o pirulito O pirulito do Senhor Mas era um testemunho De como esse realmente O meu pai não me deu Eu falei Ah satanás Mas aí você vê A pureza da criança E é isso que eu vejo Jesus falando Que o reino é delas Porque elas são E ele fala Para que nós sejamos Como elas Não que elas sejam Como nós É isso que me causa incômodo Eita Deus Pregou tudo agora Uma coisa também interessante André É que às vezes A gente coloca Uma expectativa Que era nossa Um sonho Um desejo Que era nosso A gente projeta A gente projeta Para os filhos E a gente se realiza Nos filhos Em relação Aquilo que a gente gostaria De ser Qual é o pai Que não gostaria De ver uma criança De 12 anos Na frente de um culto Pregando E todo mundo dando Glória a Deus Mas uma coisa Que os pais Precisam ter em mente É que ministério É chamado divino É vocação E é pessoal Não tem como eu dizer Que se você é Ou não é chamado Eu posso até testificar isso Mas quem vai me dizer Se você é ou não chamado É você Porque você que recebe O chamado direto De Deus Depois a igreja O teu pastor Mas o teu pastor Não tem o poder E a autoridade De te chamar Para o ministério Não é Deus E nem a tua igreja Eles vão ratificar Aquilo que já aconteceu Na sua experiência Com Deus Então os pais Eles precisam entender isso E aí você trouxe Um exemplo aqui De um pai Chamando o filho De missionário Quem é que disse Que ele é missionário É você que está dizendo Será que Deus O chamou realmente Para ser um missionário Será que Deus O chamou Para realmente ser um pastor Então eu apelo A você pai Que tenha um pouco Mais de cuidado Em relação a isso E não projete nos filhos Os seus anseios Os seus desejos Tem em casa Uma criança que tem Talento Prega bem Canta bem Amém Desenvolva Procure ajudar Mas segura um pouquinho Mesmo Tudo tem o seu tempo Uma maturidade Quando ele estiver lá Para os 14, 15 anos Hoje Bota para pegar Lá com os jovens Primeiro Do jeito dele Não fala Meu filho Pega esse terno Deixa ele do jeito dele Desenvolvendo E se encontrando nisso Que vai ser muito mais natural E muito mais usado por Deus Obrigado professores Pela presença de vocês Foi um papo bom E descontraindo bem Bem legal Muito obrigado Pela sua audiência Deus te abençoe E até o próximo Antenados na Geral Tchau, tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON